Salve, salve, família! Galera, se liga! Nesses dias a gente tá muito focado em Star Wars, né? É modo Lego aqui com passe de batalha, né? Passe de batalha aqui do Chewbacca, né? Passe de batalha do Lego. Aí a gente vem na loja. Cadê? A gente vem na loja de itens aqui. Temos Stormtrooper, temos Luke, temos Yoda, Lando, Carro do Mandaloriano, Han, Leia, Boba, Rey, todo mundo. Um monte de coisa. Skin da NBA, skin da FNCS, skin de basquete. Aqui, essas aqui. Eu acho lindas essas skins de mergulhador aqui. Coisa linda, 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 linda. Um set muito antigo. Quando foi lançada a temporada? Sete. Muito lindo. Temos aqui set dos piratas, que tá 300 V-Bucks só pra mim, por sinal. Vem cá, rapidão. Vrau! Deixa eu pegar aqui. Beleza. Pô, 300 V-Bucks, uma skin, uma picareta, um emote, coisa linda. Muita coisa na loja, tá? Muita coisa. A loja tá abarrotada, tá? E, de repente, aqui, ó. No meio, no meio dessa bagunça toda, tem uma coisa aqui que poucas pessoas viram, tá? Tem uma coisa aqui que poucas pessoas viram. E se trata dessa skin aqui, ó. Bailarina Mel, tá? Essa aqui é uma skin nova, lançada agora. Bailarina Mel. Essa skin aqui... Ó, escuta o que eu tô te falando. Ela, primeiro, ela tá sem destaque nenhum. Ela tá passando completamente desapercebida. Tem um monte de skin. É Star Wars, FNCS, não sei o que, não sei o que lá na loja. Ninguém tá vendo essa skin, tá? Se essa skin sumir da loja, eu acho que pouquíssimas pessoas vão comprar essa skin, tá? Eu vou me arriscar aqui e vou fazer uma compra. Vou fazer uma compra, vou me arriscar. Porque eu acho que talvez essa skin aqui seja uma skin que poucas pessoas vão pegar. Talvez... Talvez vai que é a próxima Gull Trooper. Vai que é a próxima skin, sei lá o quê. Vou arriscar nessa skin aqui. A Bailarina Mel. Até porque ela tem esse estilo de abelhinha aqui. Eu achei interessante. Vou comprar ela, tá? Vou comprar, vou comprar. Deixa eu ver se eu tô me apoiando. Galera, se você puder aí, por favor, usar o código Mamutilive. E aproveitar esse momento aqui pra agradecer muito. Do fundo do meu coração. Muito obrigado a cada uma pessoa. Cada um de vocês que usa o código. Vocês estão me ajudando muito. Estamos tendo apoio em massa, tá? Muita gente tá usando o código. Então, muito obrigado a todo mundo. De coração, você que usa o código, eu sou muito agradecido a você, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, mané. Valeu? Então vamos comprar a Bailarina Mel e vamos jogar com ela. Tá bom? Você quer jogos com os melhores preços e as melhores condições? Então só tem um lugar pra você ir. É na nuvem. Na nuvem você encontra jogos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Mobile. Na nuvem a entrega é imediata e você conta com várias formas de pagamento, tá? Pode ficar tranquilo que a nuvem é 100% confiável. E agora vamos falar do que interessa. Preço, né? Na nuvem você vai encontrar as melhores condições do mercado, tá? Vários jogos aí a partir de 5 reais, jogos abaixo de 10 reais, vários gift cards, uma infinidade de coisas. Então já para tudo que você tá fazendo, clica na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o link. Cria sua conta e bora pra nuvem. Meu aniversário é segunda-feira dia 6. Minha esposa disse que tem uma surpresa pra mim que vale por duas. Espero que não seja o grande chifre do Aldebaran. É, tomara. Tomara que não seja. Você chega em casa e tá sua esposa com a armadura de ouro te esperando assim. Grande chifre! Com o ataque dele ele mexia a mãozinha pra frente. Grande chifre! Pum! Caralho, olha a pica, mané. De braço cruzado, aí você chega. Ela. Grande chifre! Pum! E dobra e cruza o braço de novo. Nossa, boneco corno do caralho, mano. O meu é Sargitário. O Sargitário é um fofoqueiro do caralho. Ele que fudeu a porra toda lá na saga dos Cavaleiros Zodíacos, porra. Se ele deixa as paradas rolar lá, ninguém não tinha tido guerra. Não tinha que ficar tudo certo. Porra do Sargitário fofoqueiro. Foi lá, ficou ouvindo pela parede lá. E pegou, saiu correndo pelo santuário espalhando mentira. E aí, passaram o Serol nele, mané. Sargitário fofoqueiro do caralho. Ah. Eu já peguei o bot? O bot nem apareceu. Deu o bugzão. O meu de escorpião, ele faz. O ataque do escorpião é assim, velho. E aí, vamos lá. Opa Cara, cadê o bot, velho? Eu vou sair fora daqui, mano Vamos pôr outro bot 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 Beleza Ele vai assistir o dom aqui, tá, vamo lá Agora que venha uma doze que não seja branca Não, não veio, óbvio Aqui, vem Doze roxa, pena que é ruim, mas vamo com ela Tá Beleza, 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 beleza Já dá pra jogar, vai Carro, cadê meu carro? Carro deixei pra cá, deixei pra cá Tá, legal Vem, 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 vem Entra aí, botzão Tem que proteger o bot Só que vai ficar cagada Tá Agora a gente vai de antena Vamos dar uma olhada aqui O que você acha de uma antena Deixa eu só ver se eu tenho esse Pokémon É, legal, vambora Antena, pode ter uma aqui Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Pode ter uma por aqui Em cima do morro, ali na frente Já deve dar pra ver daqui Se bobear Tô achando que não tem De qualquer forma é caminho É caminho pra outra antena Tá Tô vendo Aqui em cima me incomoda um pouco Porque tem aqueles botes Mas meus botes são um saco Ficou um tiroteio danado aqui Ó, vindo dando bala Vamo lá ver A antena não tá aqui não Vai tá longe Mamute criança ficava no quarto Gritando grande chip Pior que não, mano Eu sempre odia o de Nunca gostei do de touro, velho Desde sempre Eu queria Eu gostava dos outros, mano Gostava do Gostava do Aioria De leão O Mude Ares Agora o de touro Era sacanagem, velho O de touro Era saca, velho Ó, é Desculpa do O O O O Vamos na nossa anteninha, né? Por aqui. Opa. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou quase chegando lá. Olha. Para quem recebeu. É isso aí. Se você tiver recebido um chifre, chama o Seiya que ele resolve. Resolve o chifre de ouro na hora, velho. Perfeito. Jefferson, obrigado, obrigado. Já pegou o Chewbacca como amigo? Já. Eu amei ter um amigo grande e peludo me botando para cima durante a partida. Opa. Perfeito. Perfeito. Você foi cirúrgico, meu irmão. Estamos de rolezinho, né? Passei, estou esperando uma oportunidade para eu pular o carro. Tipo agora. Um gênio, eu diria, hein? Me arrisco dizer que é reencarnação de Heintzen isso aqui. Um gênio essa porra, hein? Essa porra é um gênio. Ali embaixo. É player, é malandro, é malandro, é malandragem, é malandragem, é malandragem, é malandragem. Estou... Ah, era doido do cérebro, velho. Não conseguiu tanto dano, velho. Nossa. A primeira que ele deu aqui, o boneco ficou torto, mano. A abelhinha quase... Quase que é uma das asas da abelhinha aqui, velho. Está louco. Primeira pancada foi forte, velho. Está louco? Agora a pump representou, né? É. A pump deu dano. Primeira vez na história. Deve ter pegado na beissa, velho. Pegou na boca. Se não fosse, não dava. Ah, tem bunker ali, né? Vamos já errar. Será que tem uma errar mais rápida aqui? Não. Esse que eu estou do cérebro, Zé? Beleza, então beleza. Pegou no dente careado dele. Pois é. Pegou no dente acavalado. Espera que esse carro aqui esteja com gasolina, velho. Sabia. Não é muito fácil para ser verdade. Cara, tem um cara em cada bunker, velho. Cada bunker tem um cara. 100%. Está escapando de umas boas, hein? Está escapando de umas boas, hein? Não é muito fácil. Não é muito fácil para ser verdade. Não é muito fácil para ser verdade. E, assim, o que acontece? É muito fácil para ser verdade da cabeça. É muito fácil para ser verdadeira. Como será que tá a situação aqui desse bunker, hein? Eu acho que o cara que tava aqui saiu, mano. O que eu vi saindo ali. O que é isso aqui embaixo? Boa. Deixa eu pô lá. Deixa eu pô lá. Tá, aceito. Vamos lá. Isso aqui. Beleza. 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 Tá. Carregou. 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 Legal. Carro. Temos carro. Temos carro. Temos carro. Carro, 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 carro. Não. Matei ele mesmo. Beleza. Humilhado. Zero de dano. Aula fedada. Bora. Toma. Vamos. É meu. Os dois. O ferraro. Beleza. Beleza. Tudo nosso. Tudo nosso. Família. Tamo brilhando, hein. Tamo brilhando, hein. Tamo brilhando, hein. Vou fazer a troca aqui. Ai, mamoter. Vai deixar 12 mil. Vou deixar 12 mil. Que eu sim. Cala a boca, moleque. Vamos botar 5 balas em vez de 3. Bora. 5 balas em vez de 3 é melhor. Aí, 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 acabou. Nem vai nem descer, né. Ele teve uma chance. Era só ele voar e ir embora. Quando ele desceu e voou de novo, aí... Aí, basicamente, a gente falou. Pô, me mata aí, irmão. Na moralzinha. Na moralzinha. Na moralzinha. É, tá bom, cara. Posso matar 5. Fiquei uma tarde. Praticamente implorou, né. Com o botão aperta para dar dash, você primeiro pega o medalhão do Cerberus. E depois, aperta o pulo duas vezes. Peraí, o que é aquilo ali? Por que ser aquilo ali, pai? É, um cornão, hein. Seria o Aldebaran de Touro ali atrás, velho. Eu acho, hein. Eu acho que eu vi um Aldebaran aqui, hein. Olha só, hein. Será que eu botei... Ó, ó. Peguei. Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado com sucesso. Vem, botzão. Entrou? Não. É uma anta. Entra. Obrigado. Vamos pegar uma estrada aqui, sinuosa aqui, hein. Vamos lá. Falta um dor, boneco, hein. Falta um dor. Cara, vai fechar pra ali. Mas como eu tô de carro, tô com o medalhão dos rios, tô com o Cerberus e tal, eu posso ficar aqui em cima de boa sem preocupar muito, tá ligado? Eu precisava conferir se tem alguém aqui em cima, mano. Não tiver ninguém aqui pra tirar no advento de bosta. Tá tudo certo. Depois eu posso sair daqui voando, quicando, eu faço o que eu quiser aqui, velho. A nossa abelhinha tá bem, velho. A abelhinha tá bem. A nossa skin da abelhinha, pai. Tô vendo. Nossa. É um cara de roupa branca com o bote dele contratado. Ué. E o outro correndo ali no gás. Olha lá, olha lá. Ah, botou um negocinho, cara. Que bobão. Que bobãozão, velho. Detalhe que o silenciador tá o melhor silenciador, né? O silenciador silenciadaço mesmo, velho. Pensa no silenciador, moleque. É o meu. É importado, né? Comprei na gringa. É do bom. A gente vai te comer aí, meu amigão. Qual vai ser? Vai ser morte na ladeira? Pode ser também. Sempre bom. Morreu. Eh, eh, eh. Eh, eh, moleque. Skin da abelhinha. Botando pra mamar. Mostra as garra da abelha. Toma, moleque. Esqueça tudo, filho. Vamos. Vamos.